Eu já vi gente feliz, mas igual a Vanessa, por estar completando 100 mil seguidores, foi a primeira vez. Caramba, dá pra sentir daqui. Cuidado pra você não se emocionar, capaz que você chorar, viu? Boa noite, meus seguidores. Quem tiver paquerando o Lucas Guimarães, foque pelas costas que nem cigarras se explodam pra cada peça tudinho. Porque o Lucas só é meio do Carlinho Massa, nós dois ninguém toma. E gostoso é o Lucas, ô mulher delícia. Ai, Lucas gostoso. Para de estar mandando meu privado com o Lucas de vocês, ele é meio do Carlinho Massa, ninguém toma. Agora tudo recocada, ô mulher deboçada. Não tô com pirulito na boca não, é um obsessão aqui, ó. Fica dizendo que eu tô com pirulito na boca, essa velha peste é um obsessão. Pode tudo ir pelas costas, comer cigarro, comer peste. Me chamaram pra uma festa, a festa de pobre é outra coisa. Não tem brigadeiro, nem beijinho. Só bolo do CSA, quando eu sou nem CSA. Agora tem essa velha peste aqui, ó. Dura que só a peste, ó, nem sai, ó. Dura que só a peste, não é rico não. Eu já disse que a minha mistura é salame, salsicha e ovo. Só as três coisas, ó aí, eu vim doido. Eu não sei nem que faz isso que eu tô comendo aqui. Mais preto do que o Caifão. Vanessa, parabéns ao Sandro. Parabéns, Sandro. Parabéns, minha amiga, Vanessa. Sabe por que o nome dele é Sandro do Caxão? Sei não. Porque ele vem do Caxão, sabia? Essa aqui é minha amiga doce. Fala, doce. Fale, rapariga. Fale, safado, que não sai pra lá. Bora, fala. O que é isso, a sua mamãe, Vanessa? Mamara, eu vou comer agora isso. Vai, deu, por causa do obsessor. Agora eu vou comer, mas tem pra cada vez que eu vou comer. Não, Vanessa, eu vou obsessor. É sério, me dei. Não, Vanessa, eu vou comer. Me, Vanessa, me dei, vá. Me dei. Só a b****, vai por causa da minha. Me, 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 me. Me, me, Vanessa, me dei. Não, 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 não. Vai comer, não me dei. Me dei. Espresso, ninguém me dá bola, não. Não, eu vou comer um bolo aqui. Só a gente que fez foi. Não, tá cortando. Não, eu vou comer ahora,ữu. Mas nem, na hora de começar a comer, eu vou comer o meu amor. O seu amor O seu amor O meu amor Ele veio O meu amor Então, o meu amor Não vai ter que derrubar esse bolo. Agora foi. De novo. Tami, Tami, vai, vai. Eita, misericórdia. Vamos nesse carro aqui, Vanessa. Não, no carro de caixão não morri não. Estou viva, graças a Deus. Oxe, mas foi o Santos que mandou levar você nesse carro aqui. Nesse carro de caixão não vou de pé, não vou. Não, meu, esse carro, o que é que tem? Você vai na frente. Mano, ele vim doido não morri não. Mano, ele vim doido não morri não. Mas você vai aqui na frente. Eu não, quando eu morri estou viva, graças a Deus. Mano, ele vim doido. Mulher, tu vai aqui na frente. Não, tem história de frente nem atrás. Olha o motorista chegando. Sai na frente. Não, tem história de frente não. Vou de pé, mas vou não. Não morri. Oxe, minha irmã. Não estou viva, estou morta não. Vai de fundo, não sou de fundo ainda. Mas só, minha, tu vai aqui na frente. Quando eu for de fundo eu vou aí. Taca pra esquina. Não tem que ver de jogo. Não, você vai. Você vai, bora. Vou não, bora, 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 bora. Você é no carro. Ou vai no carro, ou vai na frente. Bora, vou de pé, bora, 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 bora. Dê uma praça com apoio. Eu vou não, quando eu quero ir nesse carro de defunto, quando estou doido, não morri não. Quando eu morrer eu vou nele. Bora, Vanessa. Manda o dono do carro morrer e nele, que eu não vou não. Mulher, tu acabou de sair do aniversário do homem. Eu não quero saber. Ele manda ir nele, ele vai só. Ele morrer e vai só dentro dele, não vou não. Quando estou doendo, ainda entra dentro do carro de defunto, manda ele morrer e morrer só. Mulher, bora, é sério. Não, testar nem de bora, nem de vamos não. Manda ele morrer e só no carro dele. Vai não, Vanessa. Vou não, vou de pé. Ô, Vanessa, bora, Vanessa. Agora, vou não, vai com o defunto. Bom dia, meus seguidores. Já estou estressada, eu estou chegando com o povo de Vanessa. Cadê o luco? Eu digo, aquele gostoso está em São Paulo, após. Vem de mercado, agora fica para pé higiênico, que a mãe mandou aqui. Era de noite. Como foi na Quitéria? Eu sonhei, era de noite. Carlinho, com a mão por mim, Carlinho, Carlinho. Em vez de chamar o Lucas, chamou o Carlinho. Eu sou meu Carlinho na hora. Isso é o gosto do Lucas. Como é isso? Eu sou meu Carlinho na hora. Poxa amor, você dormindo, você não viu sonhando com Carlinho. Eu sou meu Carlinho na hora, não. Eu nunca chamo o Carlinho na minha vida. Eu acho que chamei o Lucas. Ah, tá. Eu sou o moque. Foi mesmo na Quitéria? Foi verdade, juro. Antes disso, era do jeito que eu sonhava, né? Depois que foi parar. E quando foi, chamou mesmo o Carlinho. Ficou assim. Ah, eu digo, vou chamei. Depois não, vou deixar a dormir. Verdade. Olha. Foi verdade, não é isso, não? Não, ela era a chame de queda. Eu ia doida. Não, eu não sou doida, não. A doida aqui é você, gente. O Carlinho. O Carlinho Maia me deu um peixe cru, mãe. Negócio ruim da veia peste. Nem presteu, joguei e foi no chão. Eu disse, negócio ruim da veia peste, porque você me dá isso. Como é doido, sozinho vem doido. O povo que tá achando ruim que eu levei e trouxe o bolo pra casa, vai pro aniversário e traga também, de graça, lá que você vê esse tudinho. Eu devo cinco reais, Zé Fim. Até hoje nunca paguei. Comprei uma guitarra de brinquedo pro menino. Só de dez. Depois eu trago os cinco até hoje, nunca lavei. É molezinho. Eu vejo aqui o povo, o povo veio me cobrar. Eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Quando aparece dinheiro, eu vou lanchar. Se eu não tiver com fome, é que eu pago, após. E quem eu devo, eu passo, fingo que nem conheço, após. Abaixa a cabeça. Quem mandou me vender, me vendeu porque quis. Essa aí é amiga da minha mãe, a Nasióiela, a minha mãe. Que riso mais lindo, Jesus. Que riso é lindo. Olha, mãe. Eu vou sair, porque eu já tô estressada, mas me levar a pôs pro dentista, poxa. Eu tô estressada já. Vem a peste, cabelo, vai devagar, gostar. Que peste é isso, hein? Cabelinho é fronjado do prão. Oxe. Tá doendo, eu vou deixar. Deixa eu ver a peste, é fronjado, sabe não? Olha, olha. Olha que peste. Oi, meu Deus. Falei com o meu gostoso agora, Lucas Guimarães. E amanhã tem novidade pra mim, pra ele se encontrar, pois é gostoso, pois. Boa noite. Amém.